Mimosa No momento que juramos eterno amor No entanto você tudo esqueceu Trocando meu coração por outro ser E a flor ao ver a sua ingratidão murchou E em pranto se desfolhou até morrer Olhas ao vento já que o destino assim nos transformou Envelhecida a lucidez da imensa aprovação Num labirinto de tristeza e saudade Num relicário a cruz de dor da ingratidão Olhas ao vento quando a bonança veio me abraçar Num destalento aquele amor fui encontrar Numa igrejinha tendo ao qual os filhos seus Pedindo mais mala pelo amor de Deus Música 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 Música